Música Vamos pro chat aí um pouquinho Vocês estão preparados pro chat? Então vamos lá Eu me tenho esquecido da história da igreja Bora ler o superchat então? Vamos Começamos aqui com o Paulo Dias Que mandou euros pra gente Antes mesmo de começar a live A Laurina manda um abraço pra minha esposa Lessa Lessa O Eliel Amorim falou Leva o Rafael Aragão, Vilela Ele e a Laurina são muito bons Rafael Aragão também é da pegada do Bruto O show dele é um dos mais altos que tem Porrada O Gustavo Alembrante Mandou A Laurina, eu te conheci pelo Pretinho Básico Pode falar um pouco sobre o seu tempo lá? Vilela segue firme, melhor podcast E ele mandou também A Laurina, esqueci de mencionar, você é um baita humorista Pretinho Básico Foi um concurso que eu fiz O Pretinho Básico é um programa de rádio que pertence à RBS Né? Você conhece o Pretinho Básico? Claro, claro É... Da Globo lá do Rio Grande do Sul E tinha o concurso pra eleger o novo PB O novo Pretinho Básico E eu recebi de um fã o link na minha página E eu mal conheci o Pretinho Eu conheci o Pretinho de fato Ah, eu sei que existe o Pretinho Mas como não pega no Paraná Só pega Rio Grande do Sul e Santa Catarina Eu não tinha como... É... Não era normal eu escutar o programa Aí um fã mandou assim A Laurina É... Vai ter um concurso pro novo Pretinho Básico E taraná E taraná e tal E é uma chã E eu vi e falei Caraca, mas eu tenho um público no Paraná O Pretinho talvez vai me levar pra Rio Grande do Sul e Santa Catarina E aí me escrevi Como quem não quer nada Tava lá Mande o seu vídeo Taraná Pra ser novo integrante do programa do Pretinho Básico Mandei um vídeo meu Um compilado de um monte de coisa Que eu sempre tenho essas montagens Mandei E fui escolhido pra fazer Entre... 500 vídeos Eu fiquei entre os 40 Pra ir pro palco Lá em Porto Alegre Aí agora os 40 vão fazer A... A... O concurso no teatro Acho que era na Anriggs Eu não lembro se não era na Anriggs Os radialistas como jurados E eu indo do Paraná pra lá Pra participar dessas fases Pra eleger o novo integrante do programa Só que eu acho que O palco me ajudou Porque todos os outros concorrentes Os outros 39 Talvez não... Acho que não tinham... Tinha um pouco palco Fizeram um vídeo e era aquilo E era aquilo E era um cena engraçado O Irineu Nicoletti estava junto na época Concorreu comigo O humorista de Santa Catarina Muito bom Acho que ele não era um cara de palco Ele entendeu que ele queria fazer palco Naquele momento Porque hoje ele é um dos melhores que tem Lá daquela região de Santa Catarina Estava comigo também E eu massacrando no palco Porque eu já fazia stand-up Há uma caralhada de tempo E o concurso era pra ser radialista E eu acho que tinha que ser De repente Não no palco Pra se escolher o radialista E sim no rádio Pra ver se o cara Desenvolto ali E eu no palco Fui passando de fase Piada do velório Piada do cachorro Era um show de humor E a galera rachando o bico de rir E os outros colegas Tendo um pouco de dificuldade Porque não tinha essa experiência do palco E aí foi passando fase Ficou 40 Depois ficou 16 Depois ficou 8 Depois ficou 8 Ficou 8 na final E eu fui lá velho Tem esse vídeo na internet Dos caras me dando prêmio e tal E eu ganhei o concurso Pra ser o novo integrante Do Pretil Básico O Potter até falou Que é um dos integrantes Falou assim Cara, não tinha como não escolher você Porque você realmente Tava fora da curva Em questão de risada Mas talvez não seria o melhor Pro rádio Não que ele me falou isso Mas eu entendia Tanto que eu tive dificuldade Depois pra me ingressar Com os caras no rádio lá Porque os caras vinham De um rádio De um programa de 10 anos Junto Pra entrar um cara aleatório Do nada Com outra pegada Não vai funcionar Tanto assim no início Como a galera esperava E aí eu ganhei esse concurso E tive que ir embora Pra Porto Alegre A Amanda até ligou A produtora lá Falou assim Alorindo, esse concurso é o seguinte Você vai ter que morar aqui Em Porto Alegre Eu falei, eu vou embora Porque minha ideia Nesse concurso era o quê? Começar a fazer essa rádio Pra falar pro Rio Grande do Sul inteiro E Santa Catarina Porque o Paraná eu já tinha É, então Aí você abranger mais o Sul lá, né? Só que foi Tipo assim A aceitação no início Não foi legal Porque o Gaúcho ele é brabo, né? O Gaúcho ele é tipo Mas tá, mas quem é você? Como é que tu chega assim Lidando com o programa Porque eles são donos do programa O Gaúcho ama o Pretinho Básico Então quando chega alguém de fora Que não foi convidado Digamos assim Mas bah, mas peraí E eu me esforçava Era engraçado, velho Eu era engraçado Eu fazia Era foda E daí tipo Meio que Não os caras da bancada Os caras da bancada Me ajudaram muito, muito Eu aprendi a fazer rádio ali com os caras Os caras fazem rádio de em pé, Vilela Depois o cara me explicou Que era o diafragma Que é tudo Que parará Os caras são foda, velho E fala pra milhões de pessoas O podcast deles já bombava muito antes Dessa febre do podcast lá atrás Então eu sei que ali me serviu Pra aprender a fazer rádio Foram oito meses intensos Fazendo rádio ali Conhecendo gente muito foda Estabelei com o Marcos Piange Estabelei com o Potter Com o Alexandre Fetter Com uma galera muito talentosa Era o programa que o Nego Di Entrou depois de mim Eu fiz o programa Seis, oito meses O Nego Di entrou uns dois meses depois Ou seja Ou seja Eu estou No meu lugar quietinho Você vai estar no próximo BBB Então Imagina O Nego Di 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 Obrigado.